Tudo muda. Só que não me correu lá muito bem. Estou aqui a gravar o episódio 2.5 basicamente. Estão a ver aqui o chapéu de queijo. Agora provavelmente vai aparecer uma gravação ali no canto superior. Direito ou esquerdo. Não, provavelmente esquerdo. Sobre como é que eu apanhei. Eu fiz muitas coisas. Por exemplo, procurei ferro. Fui a umas tangentes. Mas provavelmente devem estar a pensar de porque... Como é que... Caraca. Como é que arranjei esta luz? Foi numa dungeon debaixo de água. Uma dungeon debaixo de água. Também fui a uma torre daquelas. Não fui aquela, mas foi uma torre daquelas. Fiz uma armadura de ferro. Uma cave. Não tenho a gravação nenhuma. Porque eu fui desta casa. Não sei porque é que não matam aquela porra de esqueleto. Ah, acho que é um básico amigo. Ah, foi uma dungeon no castelo. Não sei porque é que este cais entra aqui. Rua. Rua. Vai por... E encontrei lá nesta dungeon debaixo de água... Livros e... Papel. Exato. Tem aqui o papel. Com os livros que encontrei. E encontrei bastantes. Até... Passei agora a gravação aí no campo. Eu fiz... Estantes. Agora... Onde é que estão as minhas estantes? Estantes. Ah, outra coisa. Aqui... É aqui. Flint Sword. Foi... Um gajinho. Que por acaso não precisava participar neste episódio. Mas... Ele... Fez esta espada e deu-me. A Dragonic Play foi um zombie que... Que dropou. Ele... Enquanto que um zombie eu tradico uma espada de diamante. Super mega OP. Ok. É. Ó, meu deus! Já venço! É, este Ogre. Caraca. O cara a minha é o Dragonic. Dragonic! Nããão! Já é o Dragonic. Não. Talvez eu espisse um Sword. É, eu volto e matarei o Stank. Oh, meu deus! Trata aqui, meu deus! Iei! Matei um Ogre! Ponra! Mortei um ogre porra, haha que alguém vai morrer com todas as ilusões. Mas é isso, esse fluido sorda acaba muito rapidamente. O que é que vamos fazer neste episódio? Por acaso nem sei o que é que vamos fazer. Talvez faça aqui uma espada de pele. Outra cena, fiz a Kiver para fazer um... Ai que flecha! Eu vou pegar na minha armadura que está lá em cima, na armadura de... Oh meu Deus! Armadura de ferro. Também tenho uma para estar agora, agora mesmo assim. Como eu tive a fazer estas armaduras aqui. Esta encontrei. Basicamente foi isso. Eu não vou pôr já a armadura. Vou pôr depois... A cave vai aparecer agora. Como é que eu fiz a cave. Ah, estas cenas, eu gostava destas cenas para alguma coisa. Por isso eu vou pôr um destes lá em baixo e depois vou escavar com vocês. Ok, eu vou pôr isto aqui no canto. Espero que alguém me rouba. Uh, vou roubar aqui. Vou esconder. Vou esconder. Hum, nem sei se vou escavar já. Hum... Temos cenas por aqui, engraçado. Houve um erro qualquer quando foi a criar o mapa e... Não sei se foi erro, se foi mesmo do modo. E os biomas do biomes ou plant e não aparecem aqui. Aqui não. Mas eu já fui por muito longe. Fui no Creative. Mas... Fui para muito longe. Fui para aquela zona ali. Comecei mesmo para ver se havia... Biomes e... E também fui à procura de ovelhas. No último episódio. No último episódio, não. No episódio 2. Já que este é o episódio 2.5. Vai aparecer agora. Por que não? Já que... Tem um coelho. O coelho vem comigo. Coelho! O coelho! Alberto! Ele vem comigo. Não, não vamos aqui. Ou talvez vamos. Não! Caralho! Vamos entrar aqui, gente. Com cuidado. Vamos lá. Vá, vamos lá. Cadê, vou ver que esse Spider? O que é? Temos aí... Hum? Acho que não há muitas chines para... Para andar com. Aaaaai... Aaaaai... Parque, 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 parque. Parque, 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 parque. Ah, apanha, 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 apanha. Ok. Ah, para ali. Ui. Ué. Ai, caralho. Agora já ia. Boa. Vou aqui apanhar um bocado de pedra que é para podermos subir estas zonas. Ok. Ok, então fica em cima. E... Boa, uma pá de ferro. E... Oh, meu Deus. Vamos subir isto aqui. Ok. Vamos pôr o bloc aqui. Outro bloc aqui. Outro bloc aqui. Outro bloc aqui. Ah, de sério? A sério? P.T. Sério? Tu roubaste as minhas coisas? A sério? Ok. Acho que isto... O P.T. já que vai levar tudo. Tinha uma nada a fazer aqui. Não, 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 não. Great success! Já agora não precisamos ir para o meu início. Ah, aliás tinha um castelo enorme. Eu não vou para lá agora. Talvez... Bastantes episódios depois... Eu vou levar. Porque é um castelo bastante muito difícil. Bastante muito. Já é de português, não? Na descrição vão aparecer todos os... Todas as pessoas que participaram na série. Desde o início participaram na série. Por exemplo, o Ziggy não está neste episódio. Mas esteve no primeiro episódio. Ok. Hum... Vamos... Para ali... Acho que é para ali. Evercall! Aqui ovelhas... Hum... Vamos aqui... Ah, ali que está o castelo. Já se consegue ver melhor o castelo. É bastante grande, eu não... Ih, o Alberto não morre. É só Alberto. Sua própria. Acho que ele morre aqui... Sufocado. Não? Boa. Mas houve... Havia... Oh! WTF! Havia versões anteriores destas scenes de... Sumo Creators. Que... Eles acabam por morrer, simplesmente. Oh, está ali partido. E eles acabam por morrer sufocados por um preto. Já que eles estão na nossa cabeça, não é? E nós temos que fazer uma casa com... Três blocos de altura. O que seria bastante... Mal. Alberto, não fuja não, Alberto. Ok. Então vamos continuar a nossa viagem. Esta parede ficou muito mal spawnada. Como podem ver ali, ficou tipo, bastante torto. Ah, acho que ali, neste bioma que eu estou a falar que ficou um bocado torto, tem uns... uns... uhmm... Uns biomas... com muito... com árvores gigantes... como podem ver aqui ao lado. e chegamos alberto alberto não óbvio mas chegamos ao bioma de não sei que é bom ver o bioma de grosso acho que é isso o que há grupo o que é que tem aqui uma casa já que eu tinha visto lá o fundo vamos ver que que tem diante alberto não sei que se passei pela porta alberto vem vem alberto vem comigo alberto não sei se eu passo por cá e aí é um instante já não é ripos tantos vou levar estas cenas e vou levar esta cama levar isto levar isto esta tocha o baú já podemos considerar a fila de casas ok não dá para tirar isto então fiquei ok fiquei ok voltei o servidor teve que fazer um restar e o alberto vem comigo alberto outra vez alberto já disse que era alberto e aí tantas cenas eu vou restar-te e aquelas coisas não foram embora e ficámos com as coisas ainda mesmo mas também por causa do meu modo eu não tenho modos eu não sei fazer modos estou perdido por causa do meu modo e ouro eu não faço modos ok ok aquele bioma oi não eu não vou para ali para dentro eu quero que o alberto sobreviva engraçado na transição de bioma de ok chuva vamos falar assim para neve a deserto estranha mesmo não é então não vamos aquela battle tower que vai ser muito complicado über aberto 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 E aí, Diamante, viva! Alberto, não te faz embora. Que aliás. Eu preciso aqui desta estante. Estante, parta-te! E aí. Obrigado, mas funciona. Vamos a ver aqui. Hum, engraçado, ali o puto jota. Também veio aqui para os biomas. Uma moto. Um cão. Vamos domar o cão. Não queria domar este cão. Vamos domar o cão. Vamos domar o cão. Talvez. Não vais para longe, Alberto. Um cão. Alberto, tens um novo amigo. Não sei como é que se chama. Por isso, digam nos comentários. Provavelmente. Como é que acham que ele se deve chamar. Isto é cobre? Ah, não entendo. Tenho um pato. Tenho então. Ah, depois não posso fazer isto para o Alberto. Um, Alberto. Não vais para muito longe outra vez. Ah, até ali outra casa. Ok. Provavelmente tenho mais diamante lá dentro. O que costuma ser muito bom. Ui! Aquele vioma é engraçado. Depois temos que ir lá. Alberto? 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 Alberto, porra! Vamos para dentro da casa. Entra! Entra, calmo! Nunca tenho nada nas arcas. Quero levar isto, isto e diamantes. Bem pessoal, eu vou ficar com o episódio por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deem o vosso like, o vosso super like. Se gostaram muito, adicionaram os vossos favoritos, não é? E se este foi o primeiro vídeo que tu viste do canal, há muito por onde continuar a ver, não é? Por isso, dá o teu sub, que isso vai ajudar bastante o canal. Principalmente a mim, não é? Mas também a vocês, porque é partilhado e eu começo a gostar mais disto. Depois faço mais vídeos, vocês veem mais vídeos. É tudo um ciclo. Por isso ajudam basicamente o canal, não é? É tudo. Até à próxima. Fiquem bem. Tchau, tchau!